Olá meus amores tudo bem com vocês eu espero que sim no nosso vídeo aula de hoje olha nós vamos fazer esse lindo barradinho aqui de patinhas né para quem gosta de cachorro de gatinhos é uma ótima opção aí para presente né para você vender para sua cliente que é um cachorro corramos gatinhos olha você pode estar fazendo em outras cores eu fiz ele no preto só que no preto ele não destacou muito tá ele só destaca quando você coloca o pedaço do pano né por baixo igual aqui tá a minha toalha mas se você ergueu o pano por exemplo não vai aparecer as patinhas tá agora nas outras cores aparece fica muito bonitinho como por exemplo se vermelho e combinou bastante ali aqui ó com a minha estampa de cachorrinho olha que gracinha gente bonitinho né se você ainda não é inscrito gente já se inscrever no canal tá ativa o sininho para você receber todas as notificações já vai deixando o seu like se você gostou do vídeo compartilha aí nos seus grupos tá bom vai deixando aí nos comentários que você achou que você quer aprender aqui no canal vai ser um prazer elaborar uma aula tá seguindo as suas dicas é gente se não vou pedir muito tá assista pelo menos um anúncio do vídeo você vai estar me ajudando e muito aqui tá bom então vamos lá para nossa vídeo aula e para nossa vídeo aula nós vamos utilizar a agulha 1.75 e o cortador zinho um isqueiro né para fazer o arremate do fio eu vou estar utilizando a linha vermelha é 100% polipropileno tá essa aqui é a grossa e vou estar utilizando também a branca tá para fazer o acabamento no barradinho e né o nosso pano meu pano aqui ele tem 55 centímetros tá de largura é de cachorrinho ó para combinar já com barradinho e o meu aqui já está feito né o caseado eu tenho aqui 46 caseado esse barradinho ele é múltiplo de 11 mais dois tá vou estar utilizando de 11 mais dois você pode utilizar também de 10 depende de quantos você vai começar aqui tá mas se vamos começar aqui com 11 mais dois o meu aqui tem 46 tá 46 caseado se você for fazer três patinhas você vai usar 35 tá se for 5 57 o meu aqui com 46 vai dar para mim fazer quatro patinhas tá então vou começar aqui eu pelo meu lado direito tá onde eu cortei o meu fio é onde eu vou começar aqui o meu barradinho tá e no decorrer do vídeo tá assista até o final que eu vou explicar para vocês mais detalhes de como você pode aumentar o espaço entre as patinhas como você pode estar diminuindo também tá o meu espaço aqui entre uma patinha outra vai ser de dois caseados tá você pode aumentar para três para quatro para cinco tá de acordo aí com a necessidade aí do seu trabalho tá isso eu vou explicando aqui no nosso passo a passo então vem aqui ó onde eu tenho um ponto baixo né no meu cantinho do pano vou prender o meu fio eu fiz esse barradinho aqui no preto mas ele não destacou muito aí eu fui desmanchinho agora eu vou fazer no vermelho acredito que vai destacar mais subo três correntinhas para subir duas correntinhas de láinky corrente ruim no próximo ponto baixo um ponto alto o áreas por收 en Yours correntinha no próximo ponto baixo um ponto alto as duas correntinhas no próximo ponto baixo um ponto alto duas correntinhas no próximo Um ponto baixo, um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo ponto baixo, um ponto alto. Essa primeira carreira é só isso aqui, tá? Duas correntinhas e um ponto alto sobre o ponto baixo de base, tá? Nós vamos finalizar aqui a nossa carreira, até eu ficar aqui com um total de 46 espacinhos, tá? 46 quadradinhos desse, que é o mesmo tanto aqui do meu caseado. Então, vamos finalizar aqui a nossa carreira com 46 quadradinhos, tá? Duas correntinhas, ponto alto sobre o ponto baixo, que já a gente volta. Finalizei aqui, ó, a nossa primeira carreira. Fiquei aqui com 46 quadradinhos, tá? Duas correntinhas, ponto alto sobre o ponto baixo. A nossa segunda carreira, a gente vai subir aqui no cantinho três correntinhas pra subir, duas pra virar. E nós vamos ter aqui quatro espacinhos, tá? De duas correntinhas. Então, aqui, ó, no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Fiquei com o primeiro, duas correntinhas, o segundo, o terceiro e o quarto. Ó, quatro espacinhos de duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Fiquei com quatro. Aqui, a gente vai fechar esses dois aqui com pontos altos, tá? Nós vamos ficar aqui no total de sete pontos altos. Três ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto, e dois pontos altos, onde eu tenho duas correntinhas, ó. Ó, fiquei com sete pontos altos. Faço duas correntinhas, venho no próximo ponto alto, um ponto alto, e aqui nós vamos ter novamente sete pontos altos. Três ponto alto sobre ponto alto, quatro. No meu espacinho, dois. Ponto alto sobre ponto alto. Ó, sete, tá? Fiquei com dois grupinhos de sete pontos altos. Aqui, agora, nós vamos ter seis espacinhos de duas correntinhas. Ó, um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. E seis. Ó. Seis espacinhos, duas correntinhas, ponto azul, ponto alto. Tá? E aqui nós vamos repetir, tá? Sete pontos altos, um espacinho, sete pontos altos. Ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Duas correntinhas. E no meu próximo ponto alto, um ponto alto. Ó. E aqui, mais sete pontos altos. Um, dois. Três. É dois pontos altos no espacinho. Ponto alto sobre ponto alto. Fiquei, então, com sete pontos altos. Agora, novamente, a gente vai pular seis. Vamos fazer seis bloquinhos abertos, né? De duas correntinhas. E vamos repetir esse passo a passo. Terminando ele, a gente volta a fazer seis espacinhos de duas correntinhas. E faz de novo. Até a gente completar quatro grupinhos desses aqui, tá? Nós já temos dois, ó. Vai ser uma patinha aqui, outra aqui. E a gente vai continuar aqui, ó. Seis espacinhos de duas correntinhas. Fazer aqui pra me explicar. Pausar o vídeo. Quatro. Cinco. Seis. Ó. Fiz aqui seis espacinhos abertos. Agora, a gente vai repetir. Sete pontos altos. Um espacinho aberto. Sete pontos altos. Terminou? Faz novamente. Seis espacinhos abertos. Sete pontos altos. Um espacinho. Sete pontos altos. Nós temos aqui duas patinhas. Aqui nós vamos ter a terceira. E mais aqui no meio, a quarta. Nós finaliza a carreira tendo aqui, ó. Quatro espacinhos abertos, tá? Vamos finalizar com quatro espacinhos abertos. Então, vamos pausar o nosso vídeo, tá bom? Vamos finalizar aqui os nossos outros dois começos de patinha, né? A gente já fez duas. Nós vamos fazer aqui mais duas, tá? Então, vamos pausar o nosso vídeo, finalizar a carreira. E já a gente volta. Finalizei aqui, ó, a nossa segunda carreira, tá? A gente começou com quatro bloquinhos vazios. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Sete pontos altos. Um bloquinho vazio. Sete pontos altos. Seis bloquinhos vazios. Novamente, sete pontos altos. Um vazio. Sete pontos altos. Seis vazios. Sete pontos altos. Um vazio. Sete pontos altos. Seis vazios. Sete pontos altos. Um vazio. Sete pontos altos. E finalizamos com quatro bloquinhos aqui vazio, ó. Nós vamos ficar aqui com quatro patinhas, tá? Ficou assim a nossa segunda carreira. Pra iniciar a nossa terceira carreira. A nossa terceira carreira, gente, vai ser a mesma coisa da segunda, tá? Nós vamos abrir aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro. Venho no meu próximo ponto alto. Um ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Aonde eu tenho o bloquinho vazio, eu vou fazer vazio. Aonde eu tenho o bloquinho cheio, vou fazer cheio, tá? Então, aqui, ó. Fiz quatro vazio. Aqui, nós vamos repetir os nossos sete pontos altos. Vai ser a mesma coisa da segunda, tá? Mesma coisa da segunda. Faço aqui os meus sete pontos altos. Duas correntinhas. E, novamente, aqui os meus sete pontos altos. Então, vamos finalizar a nossa carreira, tá? Já que é a mesma coisa da segunda, ó. Aonde eu tenho o bloquinho cheio, nós vamos fazer cheio. Vamos repetir os sete pontos altos. Aonde eu tenho vazio, vai ser vazio. E finaliza a carreira com quatro vazio, ó. Aqui, nós vamos ter seis vazio. Aqui, repete. Aqui, mais seis vazio. Aqui, repete. Mais seis vazio. Aqui, repete. Finaliza com quatro vazio, tá? Então, pause o seu vídeo. Finaliza a terceira carreira e a gente volta na quarta. Finalizamos aqui, meus amores, a nossa terceira carreira. Olha como tá ficando, tá? Aqui vai ser os primeiros dedinhos da patinha. Agora, nós vamos iniciar a nossa quarta. Subindo três correntinhas. Mais duas pra virar. Cinco. Viro o pano. Vou vir aqui e vou fazer dois bloquinhos abertos, tá? Dois bloquinhos abertos. Fiz um, duas correntinhas. No próximo ponto alto, ponto alto. Fiquei com dois bloquinhos abertos. Agora, nós vamos fazer esses dois aqui fechados, ó. Nós vamos ter aqui, então, sete pontos altos. Três. Ponto alto sobre ponto alto. Quatro. Cinco. Seis. E aqui, ó, no meu primeiro ponto alto. Ó. Sete pontos altos. Dois bloquinhos abertos. Sete pontos altos. E aqui, nós vamos fazer cinco bloquinhos abertos. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos de base. No terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No meu terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo minhas duas correntinhas, ó. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos de base. No terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois de base. E aqui no meu terceiro, um ponto alto, ó. Ficou assim, tá? E aqui nós vamos repetir nossos sete pontos altos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Dois pontos altos, onde eu tenho duas correntinhas, e ponto alto sobre ponto alto. Aqui nós vamos ter dois bloquinhos abertos, duas correntinhas no próximo ponto alto, um ponto alto. Dois correntinhas no próximo ponto alto, um ponto alto. Ó, fiquei com dois abertos. Tá? E aqui novamente nós vamos fazer sete pontos altos. Aqui são dois quadradinhos fechados. Dois bloquinhos fechados, das sete pontos altos. A gente novamente faz duas correntinhas, pula dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Dois correntinhas, pulo dois de base, no terceiro, um ponto alto. Dois correntinhas, pulo duas correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. Dois correntinhas, pulo dois de base, no próximo, um ponto alto. Dois correntinhas, pulo dois de base, no próximo, um ponto alto. E a gente volta a fazer aqui nossos sete pontos altos. Ó, e vai ficando assim a nossa carreira, ó. Dois bloquinhos abertos. Dois bloquinhos abertos, sete pontos altos, que são dois bloquinhos fechados. Cinco, cinco bloquinhos abertos, sete pontos altos. Aqui, nossa primeira patinha. Pula dois, faz dois bloquinhos abertos, que é o nosso espaço separando uma patinha e outra. E repete, sete pontos altos, cinco bloquinhos abertos, sete pontos altos. Por isso, gente, que o nosso barradinho aqui, ele é múltiplo de onze mais dois. Porque, ó, daqui do começo, desses dois bloquinhos abertos, até aqui, ó, o final, ó, dos sete pontos altos, vai dar onze bloquinhos, tá? Vai dar onze bloquinhos aqui. Daqui, ó, dos dois bloquinhos, ó, terminou aqui, né? Daqui aqui, deu onze. Daqui, ó, dos dois bloquinhos, até aqui vai dar onze. E você vai acrescentando, de onze em onze. Só que na hora que chega lá no final, você tem que finalizar com dois bloquinhos abertos, tá? Então, você acrescenta mais dois. Então, vai dar múltiplo de onze mais dois, que no final você acrescenta mais dois. Ah, Renata, mas eu tô com o trabalho aqui e ele deu mais caseado. Não tem problema. Você começa aqui ou com três, tá? Ou você deixa três aqui, no caso aqui, ó, você vai começar com cinco, né? Ou você começa aqui com cinco, ou você vai distribuindo aqui, ó. Aqui você põe cinco, aqui no meio você põe sete, aqui no meio você põe sete. Caso você queira dar mais distanciamento, né? Aí, aqui no meio vai ficar com três de distanciamento, tá? Aí, no caso, vai ser múltiplo de doze mais três, tá? Se você quiser deixar aqui três espacinho aberto e três aqui no meio, você vai fazer múltiplo de doze mais três, tá? Aí, é só você ir contando aí, colocando no caderninho, anotando quantos caseados você vai precisar, tá? O nosso aqui é múltiplo de onze mais dois, ó. Daqui aqui, onze. E no final, você tem que acrescentar mais dois pra você finalizar igual começou, tá? Então, vamos pausar aqui o nosso vídeo, meus amores. Finalizar essa carreira, ó. Sete pontos altos, cinco bloquinhos abertos, sete pontos altos. Dois bloquinhos abertos e repete a patinha, tá? Finalizamos aqui com sete pontos altos. Vamos fazer dois bloquinhos abertos e repetir aqui de novo a nossa patinha, tá? E finaliza a carreira com dois bloquinhos abertos, tá? É repetir esse pedaço aqui, ó. Esse aqui que a gente fez, tá? A gente fez dois, agora vamos fazer mais dois. Pause aí o seu vídeo e a gente volta na quinta carreira. Finalizamos aqui a nossa quarta carreira, ó. Como ficou, tá? Aqui nós temos uma patinha, dois bloquinhos de espaço e já parte pra outra patinha, tá? Dois bloquinhos de espaço, parte pra outra patinha. E na outra patinha, a gente tem sete pontos altos, cinco bloquinhos abertos, sete pontos altos. Finaliza a carreira com dois bloquinhos abertos. A nossa quinta carreira, a gente sobe aqui nossos cinco correntinhas, né? Três pra subir, dois pra virar. Vira o nosso trabalho. Ponto alto sobre ponto alto. A gente vai repetir aqui os dois bloquinhos abertos. E os nossos sete pontos altos. Ó, repetimos os dois bloquinhos abertos e os sete pontos altos. Agora, a gente vai ter aqui um bloquinho aberto e dez pontos altos. Ó, um bloquinho aberto e dez pontos altos. Então, aqui eu tenho dois, três, onde tiver ponto alto, é ponto alto sobre ponto alto. Quatro, cinco, opa, seis, sete, oito, nove, e dez. Ó, um bloquinho aberto e dez pontos altos. Novamente, um bloquinho aberto e volto a repetir os meus sete pontos altos. Ó, finalizamos aqui a primeira patinha, ó. A quinta carreira da primeira patinha, eu digo. Tá? E ficou assim. Sete pontos altos, um bloquinho aberto, dez pontos altos, um bloquinho aberto e sete pontos altos. Aqui, ó, a gente faz dois bloquinhos abertos de espaço, né? E repetimos o que a gente fez até aqui. Ó. E aqui, eu volto a fazer meus sete pontos altos, tá? Nós vamos fazer assim até o final da carreira. Sete pontos altos sobre os sete pontos altos, um bloquinho aberto, dez pontos altos, um bloquinho aberto, sete pontos altos sobre os sete pontos altos. Faz os dois bloquinhos abertos de espaço, tá? Chegando no final da carreira, você vai finalizar com dois bloquinhos abertos, tá? Então, vamos finalizar a nossa carreira. Pausa aí o seu fio. Vamos finalizar a nossa quinta carreira. Esse barradinho, ele é muito fácil, gente. Muito fácil mesmo. Achei ele, porque ele ficou bem bonitinho no meu pano de prato de cachorrinho, né? Combinou bastante. Eu fiz no preto, né? Mas não destacou, então, eu desmanchei e falei, não, agora eu vou fazer no vermelho. E vim fazendo no vermelho já, fazendo passo a passo pra vocês. Espero muito que vocês gostem desse barradinho aqui, ó. Tá? Então, vamos pausar o nosso vídeo, meus amores. Finalizar aqui a nossa carreira, né? E já a gente volta pra iniciarmos a carreira número seis. Finalizamos aqui, meus amores, ó, a nossa quinta carreira. Ó, a gente já começou da forma de patinha. Tá ficando bonitinho. Pra iniciar a nossa sexta carreira, a gente vai subir aqui, né? Nossas cinco correntinhas. Três pra subir, duas pra virar. Vira o nosso trabalho. E vamos ter aqui quatro bloquinhos abertos, tá? Quatro bloquinhos abertos. Um. Duas correntinhas, ponto alto, ponto alto. Dois. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos no terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos no terceiro, um ponto alto. Fiquei aqui, ó. Com quatro bloquinhos abertos, tá? Ficou assim. Agora, a gente vai ter aqui... É... Cinco bloquinhos fechados, tá? Que vai dar um total aí de dezesseis pontos altos, tá? Cinco bloquinhos fechados. Que vai dar dezesseis pontos altos. Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Dezesseis, treze, quatorze, quinze, e dezesseis. Ó. Quatro bloquinhos abertos, dezesseis pontos altos, tá? Ficou assim. Aqui, agora, a gente vai fazer nossos seis pontos, seis bloquinhos abertos. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no meu terceiro, um ponto alto. Ó. Seis bloquinhos abertos, tá? E aqui nós temos cinco fechados, 16 pontos altos, seis bloquinhos abertos, e volto a fazer aqui, ó, meus 16 pontos altos. Essa é a sequência da nossa carreira número seis, tá? Então, vamos pausar o nosso vídeo, deixa eu só fazer esses 16 pontos altos aqui. E aqui, ponto alto sobre ponto alto, e onde eu tenho duas correntinhas, né, dois pontos altos, até completar os 16. E nesse ponto alto, um ponto alto, ó, tenho aqui 16 pontos altos, seis bloquinhos abertos, 16 pontos altos, tá? Então, a gente vai pausar o nosso vídeo agora, vamos finalizar aqui a nossa carreira, tá? Fazendo 16 pontos altos, seis bloquinhos abertos, 16 pontos altos, finaliza a carreira com quatro bloquinhos abertos, tá? Quando eu falo bloquinhos, é duas correntinhas, é esse quadradinho aqui, tá? Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, tá? Essa é a nossa sexta carreira. Então, vamos pausar o nosso vídeo, finalizar, e a gente volta para dar início à nossa sétima carreira. 16 pontos altos, seis bloquinhos abertos, tá? Vai dar bem no meio da patinha aqui, ó. Então, pause o seu vídeo que já a gente volta. Finalizamos aqui, ó, a nossa sexta carreira, tá? Onde a gente tem seis bloquinhos abertos de espaço e 16 pontos altos, tá? Seis de espaço e 16 pontos altos. Finalizamos a carreira com quatro pontos altos, tá? A nossa carreira número sete, a gente faz uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas pra subir, vira. E nós vamos fazer aqui três bloquinhos abertos. Três bloquinhos abertos. Fiz um, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, fiz o dois. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, fiz o três. Tá? Três bloquinhos abertos. Agora, a gente vai fazer aqui 22 pontos altos, tá? A gente vai fechar um bloquinho antes e um bloquinho depois dos pontos altos que a gente já tem. E onde a gente tem ponto alto vai ser ponto alto sobre ponto alto. Vai dar um total de 22 pontos altos. Começou o galo. Aí, eu fechei um bloquinho lá antes, né? E agora, eu fecho um aqui, ó, depois. Então, aqui eu ponho mais três pontos altos. Vai dar um total de 22 pontos altos. Fiz os meus 22 pontos altos, faço quatro bloquinhos abertos. De separação entre uma patinha e outra. Um, dois, três, e quatro. Ó, iniciei a carreira com três bloquinhos abertos, 22 pontos altos, ó. Fechei um antes e um depois dos pontos altos que a gente já tinha, né? Fiquei com 22 pontos altos e quatro bloquinhos abertos. E aqui, a gente fecha um antes, novamente. A gente vai ter de novo aqui 22 pontos altos. Essa é a sequência da nossa carreira número sete, ó. Eu vou pausar aqui pra gente finalizar a carreira, ó. A gente vai fazer aqui 22 pontos altos. Vai dar daqui a aqui. Aí, a gente faz quatro bloquinhos abertos e repete os 22 pontos altos, tá? Quatro bloquinhos abertos e aqui 22 pontos altos. E finaliza a carreira com três bloquinhos abertos, tá? É bem fácil. Como eu disse, é bem fácil esse barradinho. A gente pode fazer uma patinha e já pausar o vídeo. Então, vamos pausar aqui o nosso vídeo. Finalizar a carreira. 22 pontos altos, quatro bloquinhos abertos. 22 pontos altos, quatro bloquinhos abertos. E finaliza a carreira com três bloquinhos abertos. Pausa aí o seu vídeo e finaliza a carreira que já a gente volta. Finalizamos aqui a nossa sétima carreira, ó. Como ficou, tá? Quatro espacinhos abertos, 22 pontos altos. Fechamos um antes e um depois dos pontos altos que a gente já tinha, ó. 22 pontos altos. Quatro abertos, 22 pontos altos. E finaliza a carreira com três bloquinhos abertos, tá? A nossa carreira número oito vai ser a mesma coisa da número sete, tá? A gente sobe cinco correntinhas, vira. E onde tem um bloquinhos aberto, eu vou ter bloquinhos abertos. E onde eu tenho ponto alto, eu vou ter ponto alto. Então, aqui, ó, a gente começa com três bloquinhos abertos. Ó, três bloquinhos abertos. E onde eu tenho meus 22 pontos altos, a gente vai ter novamente 22 pontos altos, tá? Esse é o passo a passo da nossa carreira número oito. É repetir a carreira número sete, ó. Fiz três bloquinhos abertos. Aqui, eu vou ter meus 22 pontos altos, ó. Então, eu faço aqui meus 22 pontos altos. Aqui, nós vamos repetir os quatro bloquinhos abertos. Novamente, 22 pontos altos. Quatro bloquinhos abertos. 22 pontos altos. Quatro bloquinhos abertos. 22 pontos altos. E finaliza a carreira com três bloquinhos abertos, tá? Esse é o passo a passo da carreira número oito. É só repetir a carreira número sete, tá? Então, pause o seu vídeo, finaliza a carreira e a gente já volta pra iniciar a carreira número nove. Finalizamos aqui, meus amores, a carreira número oito, ó. A gente apenas repetiu a carreira número sete. Onde a gente tinha bloquinhos abertos, a gente fez aberto. E onde a gente tinha ponto alto, a gente fez pontos altos, né? 22 pontos altos. Pra iniciar a carreira de número nove, a gente sobe cinco correntinhas, né? Três pra subir e duas pra virar. Vira o trabalho. E vamos fazer aqui quatro bloquinhos abertos, tá? Ponto alto sobre ponto alto, ó. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Tenho três. Duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, faço um ponto alto. Ó. Quatro bloquinhos abertos, tá? Ficou assim. Aqui a gente vai ter sete pontos altos. Fiz um. No próximo ponto alto, dois. No próximo, três. No próximo, quatro. No próximo, cinco. No próximo, seis. No próximo, sete. Duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, eu começo a fazer aqui novamente meus sete pontos altos. Dois. Três. Um para cada ponto. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Observe que os nossos sete pontos altos, fica na mesma direção desses dedinhos aqui, ó. Tá? Na mesma direção deles, ó. Sete pontos altos, um bloquinho aberto, sete pontos altos, tá? Só pra não se perder, ó. Fica na mesma direção, tá? Sete pontos altos, pula dois pontos altos, sete pontos altos, tá? E aqui a gente vai ter seis bloquinhos abertos, tá? Um. Dois. Dois. Duas correntinhas de espaço entre um ponto alto e outro. Quatro. Cinco. E seis. Seis. Ó. Seis bloquinhos abertos, tá? Ó, como tá ficando a carreira. Quatro abertos, sete pontos altos, um aberto, sete pontos altos, seis abertos, separando uma patinha e outra. E aqui a gente volta a repetir os nossos sete pontos altos. Um. Para cada ponto. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Duas correntinhas. Pulo dois de base. No meu terceiro, eu volto a fazer meus sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Finalizei os sete pontos altos. Volto a fazer meus seis bloquinhos abertos, tá? Essa é a sequência da nossa carreira número nove, ó. Tá? Ó. Inicia com quatro bloquinhos abertos e finaliza também com quatro bloquinhos abertos. Sete pontos altos, um bloquinho aberto, pulando dois pontos de base, sete pontos altos. Seis bloquinhos abertos, sete pontos altos. Um bloquinho aberto, sete pontos altos. Aqui a gente faz seis bloquinhos abertos, sete pontos altos, um aberto, sete pontos altos, seis bloquinhos abertos. E finaliza aqui a nossa última patinha. Sete pontos altos, um bloquinho aberto, sete pontos altos. E finaliza aqui a carreira com quatro bloquinhos abertos, tá? Então, vamos pausar aqui o nosso vídeo. Finalizar a carreira. Aqui nós estamos fazendo bloquinhos abertos, ó. Vamos finalizar a nossa carreira. E já a gente volta pra fazer a nossa última carreira no vermelho, tá? Então, pausa aí o seu vídeo. Finalizamos aqui, meus amores, a carreira número nove, ó. Já deu o formato da nossa patinha. E a nossa carreira número dez vai ser igual a primeira carreira, tá? Vai ser apenas quadradinhos abertos. Então, eu subo aqui minhas cinco correntinhas. Eu viro no próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. E no terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Tá? Vamos pausar aqui, então, o nosso vídeo, ó. Ó, finalizar a carreira número dez, tá? A última carreira no vermelho. Finalizando a carreira, você já pode cortar o seu fio, tá? Ó, ponto alto foi ponto alto. Chegou no grupo de sete pontos altos, faz um ponto alto, pula dois pontos altos, um ponto alto, pula dois, um ponto alto, tá? Vai ficar assim. Toda a nossa carreira vai ser apenas bloquinhos abertos, tá? Então, pause o seu vídeo, vamos finalizar a nossa décima carreira, cortar o nosso fio. E a gente já vem com o fio branco pra terminar o nosso barradinho. Pausa aí, que a gente já volta. Cheguei, meus amores, ó. Aqui é o final da nossa carreira, tá? Onde a gente tem só bloquinhos abertos. Ó, ficou assim. Aqui eu já cortei meu fio, passei ele aqui por entre as correntinhas, só pra ficar preso, né? Na hora que eu vim com o branco. Então, eu vou virar aqui o meu trabalho pelo lado direito. E a gente vai começar a trabalhar com o branco com pontos altos e picôzinhos, tá? A gente começa aqui pela lateral. A gente vai fazer dois pontos baixos. Aqui a gente faz um picô. Dois pontos baixos, aqui um ponto baixo. Dois pontos baixos, um picô. Em um ponto a gente faz picô. E o outro a gente faz pontos baixos. Ó, vou prender aqui no cantinho. Vou dar aqui o meu nozinho. E aqui, ó, no mesmo lugar que eu dei o nozinho, já insiro a minha agulha. Vou puxar e fazer e prender aqui com uma correntinha, né? Que vai ser o meu primeiro ponto baixo. Venho aqui, ó, no meu espacinho, faço dois pontos baixos. Um, dois, tá? Fiz meus dois pontos baixos, eu subo três correntinhas. Venho no meu ponto baixo, faço um ponto baixo. Aqui a gente forma o nosso primeiro ponto picô, tá? Venho no próximo espacinho, faço dois pontos baixos. Ó, aqui nesse ponto eu vou fazer um ponto baixo. Em um a gente faz um picô por cima, igual a gente fez aqui, e no outro a gente põe um ponto baixo. No espacinho, dois pontos baixos. Aqui nós vamos fazer um picôzinho. Uma, duas, três correntinhas. Prendo com um ponto baixo. Pulo o ponto, né? Venho no próximo espacinho, dois pontos baixos. No ponto alto, um ponto baixo. No espacinho, dois pontos baixos. E aqui a gente vai fazer três correntinhas. Prende com um ponto baixo, formando um picôzinho. E já venho pro próximo espacinho. Faço dois pontos baixos. No meu ponto alto, um ponto baixo. No próximo espacinho, dois pontos baixos. E aqui a gente vai fazer o picôzinho. Um, dois, três correntinhas. Venho na minha duas laçadinhas no ponto baixo, passo e faço um ponto baixo. Pulo o ponto, no próximo espacinho, dois pontos baixos. No próximo ponto, um ponto baixo. Ó, como está ficando. Em um ponto a gente faz um picô por cima e no outro a gente faz ponto baixo, ó. A gente vai ficar aqui com cinco picô. Já temos quatro. No próximo espacinho, dois. Aqui a gente faz o picôzinho, nosso quinto picôzinho. Do jeito que a gente está fazendo essa lateral, a gente vai fazer a outra, tá? Quando chegar lá no final da outra, a gente vai fazer um ponto baixo bem aqui onde a gente fez uma correntinha, tá? Bem no finalzinho aqui. E aqui dentro eu faço dois pontos baixos. Ó, e a nossa lateral ficou assim, com cinco picôzinhos, tá? Agora nós vamos fazer a curva, ó. Já fiz aqui dois pontos baixos, né? Fiz dois pontos baixos, faço três correntinhas. Vamos fazer um picôzinho aqui pra fazer a curva. Ó. E aqui na parte de cima, ó, faço mais dois pontos baixos. Um. E dois. Ó. Bem na nossa curvinha nós vamos ter um picôzinho. Viu? E aqui a gente já volta a fazer o picô, ó. A gente começa a carreira já fazendo o picôzinho. Começa e termina, né? E as laterais da mesma forma. Já venho pro próximo espacinho, dois pontos baixos. No ponto alto, um ponto baixo. No próximo espacinho, dois pontos baixos. E aqui, um picôzinho. E essa vai ser a sequência, tá, meus amores? A gente vai fazer assim até chegar ao final da carreira, ó. A gente vai terminar essa carreira aqui, vamos fazer a curva lá, as laterais. E a gente vem mostrar como que ficou o nosso trabalhinho. Lembrando que em um ponto a gente faz, ó, a gente pula com um picôzinho, né? Faz dois pontos baixos no espacinho. No próximo ponto alto, a gente faz um ponto baixo. No próximo espacinho, dois pontos baixos. Aí, a gente faz um picôzinho. Três correntinhas e prende no ponto baixo com ponto baixo. Já passa pro próximo espacinho, dois pontos baixos. Próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo espacinho, dois pontos baixos. E a gente já vem novamente com um picôzinho. A gente vai fazer assim até chegar ao final, tá? Quando chegar lá na curva, a gente vai fazer aqui, ó. Nesse quadradinho, dois pontos baixos. Um picôzinho e dois pontos baixos já pra pegar a lateral, tá? Fez os dois pontos baixos, já vem com um picôzinho em cima desse daqui. Passa pra cá com dois pontos baixos. Aqui, prende com um ponto baixo, tá? Vai ficar do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Tá? Com cinco picôzinhos. Um na curva e já o outro picôzinho. Tá? Então, vamos finalizar aqui o nosso trabalho. Tá? Tá bem facinho aqui essa carreirinha só pra fazer o acabamento. Porque a tensão que a gente quer é pras patinhas, né? Não é pro biquinho. Ah, mas eu queria fazer um biquinho mais bonitinho. Pode fazer também, tá? O meu aqui eu fiz assim, porque eu quero que a tensão seja focada apenas nas patinhas, tá? Então, pausa aí o seu vídeo, finaliza que já a gente volta. Cheguei, meus amores, aqui, ó. Final da carreira, tá? E aqui, ó. Onde eu prendi o meu ponto alto no vermelho, vem aqui nesse ponto baixo, eu entro e prendo aqui o meu fio com um ponto baixíssimo. Ó, puxo, né? Já pra finalizar. Ó. Está finalizado o nosso barradinho, gente. Fica uma gracinha. Fica uma gracinha, gente. Deixa eu agora finalizar aqui, ó. Onde eu finalizei com o branco. Vou passar ele por aqui, por entre os pontos. Pra mim, queimar, né? O fio. Como que eu faço o acabamento? Tiro o excesso. Venho com o isqueiro, queima a pontinha. E aperto. Não solta, viu? Por isso que eu gosto, eu gosto muito de colar flores com essa linha. Flores em tapete. Porque, gente, não solta. Você que ainda não fez assim, faça pra vocês verem. Ela vira uma colinha na hora que você derrete ela. Muito boa pra colar flores em tapete. E aqui eu corto esses excessos. E queima as pontinhas. Não deixa o fogo chegar muito perto, tá? Pra não correr o risco de queimar aqui o seu trabalho, né? Ficar feio. Só nas pontinhas mesmo. Prontinho, gente. Tá finalizado aqui o meu barradinho. Deixa eu só abrir ele na mesa pra vocês verem. Olha só que gracinha que ficou, gente. Olha. Que lindinho que ficou. E combina bastante, olha lá, ó. Com o meu cachorrinho. Com as flores vermelhas. Eu fiz no preto, né? Mas não destacou, só destacava. Se eu colocasse alguma coisa clara embaixo, Tipo essa toalha ou o pedaço do pano de prato mesmo. Pra eu desmanchar. Eu fiz no vermelho. Ficou, olha, uma gracinha. Que bonitinho, né? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like. Tá? Compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.